A casa mais simples que o anjo da morte não vê A casa mais simples que o anjo da morte não vê A casa mais simples que o anjo da morte não vê A nuvem que aponta o destino É o mesmo que corre o passado O palco só se afõe A rocha que mata o recente é você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me estando com o desejo da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira O medo O que me faz dizer coisas Sou pai em meu coração Me faz entender O medo 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 Está perto de você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do longe Mais perto da face Espanque com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo que me parará Então me tira o medo Que me faz dizer, pois és Se o barco eu morro Nos faz entender Que a tempestade é você O chuva forte é você O vento forte é você O que me faz entender O que me faz entender Que a tempestade é você O chuva forte é você O vento forte é você O que me faz entender O vento forte é você O vento forte é você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL